Mano, eu sou muito ruim, velho Galera, eu tô pra trazer esse vídeo pra vocês já tem um tempo É o japonês Drift Master Eu tava dando uma analisada de como que ele é aqui, eu achei muito bacana Você que gosta de jogos diferentes aqui também no canal Já se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Pra ficar por dentro do conteúdo E aqui de cara, que lindo, cara A gente tem dois carros, né? Temos um Silvia e temos um Trueno, mano Eu vou de Trueno primeiro pra gente ver como é que tá Eu mostrei vídeos desse jogo há uns seis meses atrás falando que ia lançar E eles mandaram pra mim o jogo já tinha um tempo Como a gente tá fazendo a série do GTA, né? Então eu fiquei meio ausente desses jogos novos Mas a gente vai tá trazendo algumas coisas pra vocês Ó, já tamo aqui Nossa, mano, olha esse gráfico, velho Olha esses raios de luz Toma, mano, então Toma, mano Já joga de ladinho Não faz feio não, mano Não faz feio não Mano, a rua é muito pretinha, mano Nossa, fazer isso aqui no volante vai ser muito gostosinho Eu tô na manete, tá ligado? Mas o jogo parece ser muito bacana, rapaziada Vamos ali na parte de tunagem Eita Vamos ali na parte de tunagem Só pra gente ver aqui o que tem de legal Antes de eu ver performance, eu vou ver visual Temos aqui uns brancos, uns bampos Vamos dar uma olhada Nossa, mano Dá pra deixar o carro bonitinho Como o jogo tá em demo aqui pra nós Eu acho que dá pra colocar tudo Não vai gastar nada, quer ver? Ó Se liga Vou colocar o pacote todo Só pra gente ver como é que fica Mas é que eu vou achar mais bonito, não Ó Nossa Tá ficando diferente Tá ficando diferente Que beleza Jesus, toma conta Aí Exaustou Aí, pô Foi chave, tá? Ah, tem roda não? Rings Não, não tem roda, mano Aqui, ó Hills Tem Ah, pô Agora Agora a coisa ficou boa Vou colocar essa daqui Vou colocar essa daqui Que essa daqui eu achei maneira Vou colocar aqui também de trás A mesma O que é isso aqui? Ah, tá Se quer um pouco mais espaçado Doideira Vou deixar tudo pra fora mesmo Nossa Aí Ficou feio Performance Vamos ver Nossa Tem como mexer em tudo aqui, mano Chip Tune Intake Exaustão Ó Torque 170 Nm de torque Power 148 PS Eu não sei O que que é PS, mano Vamos ver depois aqui Se tem como trocar 155 PS 225 PS Eu não sei o que que é PS, mano Serão Não sei Eu também E beleza Vamos sair com o carro agora Pra ver se ele ficou bruto Nossa senhora Ué Eu não botei tubo Ah, não botei tubo Aspiradinho Mano, eu sou muito ruim, velho Dura Pera aí que eu vou ficar bom nesse trem agora Vou fazer uns trem aqui que vocês vão ver Ó Ó Vem que eu sou a ropa Vixi Matou a família, velho Pera aí que eu vou ficar bom nesse trem agora Calma, vai dar certo Calma, vai dar bom Aí, ó Já fiz a ultrapassagem dele com o rodo Primeira rodada Primeira rodada Faz tempo Nossa Vai ficar bom agora, ó Ó É bom que a gente conhece o mapa Nossa Mano, é só eu falar nossa Oi, o mapa é grande, hein Nossa, será que vai ter mais mapa pra cá? Caramba É, ué Tem uma escola aqui Isso aqui Time trial Project drain Eu vou nessas paradas tudo aqui pra gente ver o que que é Deixa eu ver se tem Ó Aí, ó Aqui é melhor pra fazer drift, rapaz Aí, toma Ó Ó Ó Ó Aí sabe, hein Aí sabe o que tá fazendo Ou será que não Oi Ui Olha Ah, rapaz Me respeita Aí Toma ali Toma no drift Pô Matei uma família agora Peraí Que que é isso aqui Ah Tá Pra desligar os trem Ah H-shift Manual Mas não Não vou mexer com isso aqui não Eu tô na manete Deixa eu ir nesse negócio aqui pra gente ver o que que é isso Peraí Vamos ver o que que é Será que dá pra fazer de ladinho assim, mano? Igual os dos caras? Não é possível, mano Não é possível que dá pra fazer de ladinho Eu tenho que fazer Quanto? Um minuto e cinco Time attack Tá Eu acho que eu entendi o que que é Ou não Ai, eu tenho que pilotar, mano Ou tem que fazer Tem que fazer a tempo Eu nem ia pra fazer drift, mano Ué Eu tô viajando Meu Deus Dá pra fazer um sink, hein Se eu não tivesse batido, hein Game, meu game Tá bom Mano, vou tentar jogar o pro play aqui Não é possível Ganhei um iene ainda Não, eu vou fazer de novo esse daqui Peraí Não é possível Eu queria esse super aí, mano Esse super aí, ó Queria esse super Vamos lá De novo Agora é pro play Pro play Vai dar certinho Fica vendo Ó, ó Toma Receba O carro vai de lado Passeio Bora Bora Vai dar certo Vai dar certo Agora eu passei bonito ali Bora Bora Fiz um em um Fiz um em um, meu filho Bacana, mano O jogo é legalzinho Mas o que eu vou fazer agora Eu quero trocar de carro Eu acho que eu vou pegar o Silvia agora Pra gente ver Ó, eu acho que é aqui Nossa senhora Se eu soubesse como é que era o estacionamento aqui Eu não tinha feito essa caquinha aí Deixa eu ver Ó Uai Ah, tem um Silvia Só tem um Silvia Nossa O Silvia já é 250 Pes Vamos Vamos entrar nele Vamos Vamos nele Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar ele Ele é 220 e poucos mil E agora? O que é que eu faço? Mas como eu tenho Eu conheço o desenvolvedor, né? Já coloco o Supra aqui O Supra não O Silvia, meu Deus do céu E já começo com o Silvia E pronto, hein? Deu o Brasil Quer ver? Ah, moleque Deixa eu ver como é que ele é agora Nossa, olha o jeito disso Calma aí que eu vou tonar mais um bocado, né? É claro Vamos lá Performance Só tem Guine Vamos botar aqui A-Jime Isso 275 280 285 297 360 Vamos supor que isso é cavalo 360 Eu não sei quanto que é PS, mano 360 PS Deixa eu descobrir quanto que dá Mais de 8 mil Dá 355 cavalo É isso mesmo É quase Quase um pouquinho 360 PS PS é cavalo a vapor Ah, não, mano Tá certo É o PS ali Eu não sei por que que é não, mano Tá certo? Beleza Vamos ver o visual O que que tem de visual aqui no body kit Nossa senhora Já bota um bodyzão inteiro Ó Eu curti esse body aí Exaustou Já botou Não Vou botar o trem O body todo aqui, moço O body Isso O carro já fica como Top Gostei desse body aqui Tá Roda Vai ser essa aqui Aí Express front Tá bom Só a traseira Aí Aí meu patrão Nossa Ficou top Achei lindo Beleza Agora o que que eu vou fazer Eu vou pintar esse carro também Quero fazer uma parada Vou deixar ele de estilo Mona Lisa Será que vai dar? Vai ser maneiro se der, né? Um monte aqui Ó Chegamos O ronco dele tá bonito Viu, véi? Que coisa linda Ó Vou deixar igual aquele supra ali, ó Carpante Vou tentar deixar um branco Mal azul em mim, né, mano? É um caso sério Aí Toque de rosa Ó Gold Ah, mano Os carros de drift Tem uns rodinhas de outra cor mesmo, né? Aí, ó Vamos ver como é que ficou o bruto Ué Ah, moleque Nossa, tá andando Mano Terce uns 30 anos Olha o reloginho Vamos ver o que que é aquele negócio ali, ó Esse negócio aqui, ó Deve ser uma autoescola Vou entrar na autoescola, mano Do drift Ah, lasqueira Olha o que que é aquele negócio ali, ó Ó Não quero saber onde é que é o freio de mão Onde que é o freio de mão? Ó Olha o que é o freio de mão 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 Agora eu descobri onde é que troca a marcha Nossa mano, tá maneiro 4 mil pontos Mano, pode falar Pode falar que eu sou cabuloso Eu curti demais o jogo mano O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Demorou? Espero muito que vocês tenham curtido Próximo vídeo, amanhã Tamo junto, é nóis Valeu